Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e o bicho pegou na comunidade. Ah, pegou! A cobra fumou! E foi o seguinte, estava tendo um baile funk numa comunidade. Alguém reclamou, alguém chamou a polícia e chegaram dois policiais de moto e eles foram agredidos. O pessoal que estava no baile funk foi para cima dos polícias e o pau comeu. E o que aconteceu no final das contas? No final das contas, os policiais atiraram para o alto ou em alguém que estava para cima, não se sabe, no meio daquele vulco-vulco. E uma pessoa foi baleada, um homem de 40 anos com o nome de Clayton, que nós não sabemos ainda o estado de saúde dele. Mas, olha, é difícil. É difícil você fazer um julgamento, é até difícil fazer um comentário, porque pressupõe-se que com a chegada da polícia houvesse respeito e obediência. Porque a polícia leva respeito e leva obediência à aplicação da lei, aonde não está sendo feita, mas ela não é obedecida. E quando o pessoal tem oportunidade de ir para cima, vai e foi o que aconteceu. Assista o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho